purva, P, U com tracinho em cima, R, V, A purva, mimamsa, esse mansa, ele tem um pontinho em cima pra fazer, não é mimam, não é mimamsa assim, sem um pontinho em cima fica mimamsa agora mimamsa em cima desse M antes do S tem um pontinho, em cima ou embaixo dependendo da forma que você vê, mas tem um pontinho ele é esse som formiguinho, mimamsa então, no geral, ninguém sabe, ninguém viu ninguém, digamos assim, tem ideia do que é o tal do purva mimamsa, que ele também é chamado de karma kanda, na parte dos gênes a gente estava falando agora, antes de começar esse take sobre yantras e mantras no sentido de que toda ação que você faz, ela precisa ser ativada vibracionalmente pra funcionar e toda ativação vibracional precisa de um substrato, via de regra pra dar steio pra aquela vibração, digamos, não se dissolver, assim, se evaporar, vamos usar essa palavra sabe quando você põe, tipo, álcool aberto e o negócio evapora? Então, o purva mimamsa é a tradição dos Vedas que ajuda você a ter uma ritualística muito bem definida muito cheia de proporções muito cheia de detalhes muito cheia do tipo isso tem que vir antes disso porque senão o resultado é totalmente diferente que meio que é xingado pela galera do Vedanta o utara mimamsa que é o que a gente vai falar na sessão que vem faz uma crítica ao purva mimamsa que é, ah, isso é um monte de ritual vazio só que não existe o procedimento de alquimia e mágica do ponto de vista disto ser uma, entre aspas, ciência aonde você sabe fazer aquele encantamento acontecer no campo vibracional mas você faz o negócio da maneira de acordo com o que foi falado que tem que ser se você faz isso de uma forma um pouquinho diferente esse campo vibracional ele é bastante sensitivo e aí, às vezes digamos assim um negócio que era para alcançar uma temperatura X num reator de uma usina nuclear passou um pouquinho daquilo o negócio já começa a derreter a barreira ali o negócio já dá uma tragédia de Chernobyl ok? a gente, do ponto de vista contemporâneo poderia chamar isso de especificação técnica teve uma vez muito tempo já quando a gente cozinhava as cutinhas lá no Rio Vida no RJ teve uma cozinheira que a gente uma vez estava testando e tal e ela já tinha feito o negócio no Senac etc e ela falou cadê a instrução técnica dessa receita eu pulei para trás eu falei que já sei que ela está perguntando para mim certo? falou ornitorrímico na minha frente aí como ela tinha um treinamento de purva minha irmã ela falou eu não cozinho gente eu sigo norma técnica se a norma técnica fala para você botar 5 gramas de açúcar eu não ponho 6 eu sou uma pessoa que faço o que a norma técnica daquela daquela preparação diz para fazer a gente no ocidente usa isso muito na questão da farmácia ok? a farmácia é um lugar onde as vezes uma molécula a mais do treco você já fala puta já bagulho pode sair bem diferente porque mudou uma concentraçãozinha sem que você acha que não é nada ok? então purva mimansa do ponto de vista de Shardarshan é a maneira de você digamos assim terminar com o sofrimento através de rituais de romas de águias e etc aonde você está fazendo aquilo de uma maneira muito virginiana com Buda no mulatricono eu estava editando os vídeos do mulatricono vai aparecer no final de 2021 no canal também mas o ponto todo é assim cada vírgula importa e cada momento em que cada vírgula entra no texto importa ok? tem pessoas que vão ter muita facilidade nesse tipo de ser virginiano tem outras pessoas que vão achar isso terror do ponto de vista digamos de mais o de outros a gente poderia dizer que purva mimansa é cânia virgem sideral e vedanta é utara mimansa que é mina peixe sideral os dois eles são lado A e lado B de uma coisa que é a mesma coisa só que tem digamos assim expressões absolutamente díspares sabe? tipo arroz e feijão então do ponto de vista do Ayurveda como que o purva mimansa se tornou importante pra a a construção desse tipo de sistema tem dois aspectos importantes um purva mimansa ele é bastante rigoroso bastante chato com a escrita do contrato sabe? quando você escreve um contrato e fala tá bom aí você chega no advogado e ele fala isso daqui tá tudo errado isso daqui você tem que fazer isso daqui antes sabe quando um advogado faz um parecer pro juiz e etc e tal não tem toda uma não sei se essa palavra é adequada aqui mas tem todo um procedimento que tem que ser seguido de acordo com o que o juiz diz pra aquilo ser aceito não importa só se você tá com a razão ou não existe uma importância formal da você seguir a regra da ebnt pra sua dissertação de mestrado poder ser lida pelo orientador ok então como que isso é importante pro Ayurveda muitos dos textos do Ayurveda estão escritos em textos também e como que você decodifica esses textos por exemplo no canal agora as terças-feiras a gente tem publicado as séries do Tantra Yukti que é como é que você lê adequadamente um livro de Ayurveda como é que você lê adequadamente um livro de Jyotos como é que você lê adequadamente um livro de Vasco é só pegar pra ler a resposta é não tem um monte de digamos assim combinado implícito que se você não sabe você acha que você está entendendo teve uma vez que a gente estava em Taubaté acho que era tipo isso aí o cara falou você paga o terceiro Tartaruga e vira a direita a gente ficou com sonhão assim Tartaruga que a Tartaruga era tipo aquele esquebra-mola assim que é só a casquinha da Tartaruga só que a gente não sabia digamos assim essa especificidade pra ele era óbvio porque isso estava implícito no conhecimento tácito dele os textos Ayurveda todos os textos védicos eles estão implícitos numa quantidade gigantesca de conhecimento tácito que se você não foi suficientemente adestrado pra aquilo ali você pode estar achando que você vira na terceira direita da Tartaruga que você viu três tartarugas e virou a direita depois de andar 500 mil quilômetros ou era um conhecimento tácito daquela Tartaruga do quebra-mola daquele formato ali ok então o primeiro aspecto é o Purva Memamsa nos ajuda a ter uma hermenêutica da leitura dos textos saber como que você lê o Ashtangara Hidai como que você lê o Charak Sanhita a hermenêutica de um não é a mesma do outro como que você vai ler o Charangadara como que você vai ler pra caixa como que você vai ler esses textos clássicos e saber qual foi o período que aquilo foi escrito quando aquilo foi escrito qual era digamos assim a regra do jogo que tava meio que óbvia e que não tava explícita e que você deveria saber esses esses pulos do gato esses meandros que você precisa de um cara que seja local pra te guiar ali sabe tipo dizer onde é que tem fundo de pedra onde é que você não pode dropar e etc então essa é uma primeira aplicação do Purva Mimamsa do ponto de vista mais digamos assim literário como decodificar cada um dos textos especificamente outro aspecto muito importante do Purva Mimamsa pro Ayurveda é um certo rigor elevado em como seguir procedimentos que se você fizer uma vírgula pro lado dá muito errado no caso do Ayurveda isso é primordialmente o Pancha Karma ou Pancha Shodhana ok quando ele está falando ali que tem que ser com o estômago vazio ou quando ele está falando ali que tem que ser com a grama X ou a grama Y você tem que ter muito cuidado de fazer diferente principalmente dentro do Ayurveda num setor que é o pior de todos dentro disso que a gente está falando que é chamado de Erasa Shastra que é o processo de fabricação da quimioterapia Ayurvedica que é com o processo de matar e acordar e renascer o Mercúrio e outros metais pesados no Arasa Shastra então isso tem que ser seguido xitisticamente 100% no pé da letra e qualquer mínimo detalhe de alteração deve ser evitado com o máximo cuidado no Pancha Karma qual é o importante a pessoa fala assim faz a massagem para a tiloma e você faz a massagem a anoma o negócio já dá errado o negócio tem que fazer uma drenagem linfática dentro de você e não aumentar a sua circulação arterial se no outro lugar ele fala para você faz a massagem ou no loma não faz a pratiloma e você fala não porque eu aprendi assim com o meu professor e ele está certo e eu vou fazer assim mesmo a coisa está errada ok então no Ayurveda tanto na parte de prescrever medicamento quanto na parte de fazer a bianga e tal você seguir o procedimento tem implicações mas quando a gente está no Pancha Karma que é digamos assim a nave espacial do Ayurveda se você lança com o foguete um pouquinho mais inclinado para o outro se você calculou o combustível de uma forma diferente ou do outro se você apertou o parafuso um tamanho assim ou assado como a margem de erro é muito pequena em inglês eles têm uma expressão ali o nível de exigência não é tão alto você não precisa fazer o negócio com uma margem de erro que você vai estar gastando dinheiro gigantesco para aquele parafuso ter uma margem de erro muito pequena mas no Pancha Karma do Ayurveda e principalmente na Horaça Shastra esse nível de exigência quanto a margem de erro ele é muito severo e essa severidade ela é digamos assim muito bem desenvolvida na cultura védica dentro do porvame mansa sinoniaia que a gente falou antes acho que uma duas sessões atrás a questão era muito de como discutir entre um advogado e outro para convencer o juiz mostrar argumentações lógicas mostrar falhas na construção do pensamento lógico no no puro ame mansa isso daqui é uma uma orquestração operacional o gui o mel ele tem que ir até lá sei lá 46 graus e depois disso não pode ir porque é uma substância química é formada a partir disso daí em condições de temperatura e pressão relativamente normais e etc ah mas não pode chegar no 47 não não pode porque a partir dali começa a acontecer uma reação química que é definida por condições de temperatura e pressão e que se você pegar isso no Brasil ou na China não vai fazer muita diferença ou a substância ela vai reagir de uma maneira muito semelhante então o que eu gostaria de vocês digamos guardar de purva ame mansa tem áreas do ayurveda que você pode fazer meio que no bunda lelê com uma certa flexibilidade com uma certa liberalidade que a pessoa fala assim ah usa óleo de gergelim com sei lá óleo essencial de lavanda aí você fala pô mas não tem lavanda aqui eu posso de repente usar patchouli e não vai ter um problema grande ok porque eu só estou querendo dar uma cuidada no vato da pessoa e tal agora tem vezes que por exemplo você está fazendo um treco para mexer no pranavaio da pessoa e o lavanda vai mexer muito mais o patchouli não vai que você tem que saber aonde você pode meter a tua patinha ali e digamos assim fazer algum tipo de mudança e tem vezes que é melhor você seguir o book on the table sem fazer muita firula ok portanto purva ame mansa no ayurveda ajuda a gente ter uma rigorosidade técnica técnica de farmácia e de operação cirúrgica formidável do ponto de vista nossa cara quanto tempo esses instrumentos eram descritos no livro do Sushruta e qualquer coisa que seja para você fazer uma cirurgia e você ter muito detalhamento de como que era aquele instrumento para não ter margem de dúvida certo essa capacidade de distinção acurada procedimental instrumental no ayurveda é benesse dessa tradição do purva ame mansa tão válida quanto a do taramemansa que a gente vai ver na próxima sessão sem que uma seja melhor ou pior alguém aí? alguém aí? bom para a galera do youtube um oferecimento capítulo 3 turma 3 aguardamos vocês na próxima turma da Shui nui nui